Você louco na de álcool e eu brisa tudo de beck Só no match, match, só no match, match 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 Isso, 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 isso Vem sim Mete, mete Mete, mete Só não mete, mete Vem caralho Só não mete, mete Só não mete, mete Só não mete, mete Eita porra Só não mete, mete Segura o seu Leonel Vem me dar, vem Vem me dar, vem me dar Vem me dar, vem me dar Vem vê Vem me dar, vem me dar Ta, ta, ta Ta. 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 search Ta, ta. Ta Ta, ta, ta Ta, ta. Ta, ta Ta, ta, ta Ba, 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 ba Mete, mete Mete, mete Eita porra Tchum… Tchau, 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 tchau